Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E eu tenho uma notícia aqui do Estado de São Paulo, uma notícia bombástica, gravíssima. O ministro da Defesa faz ameaça e condiciona a eleição de 2022 ao voto impresso. Ou seja, o ministro Eduardo Braga Neto está se achando o dono do pedaço. E ele ameaça, inclusive, as eleições de 2022 se não tiver o voto impresso. Vamos ver essa notícia aí, porque como eles veem e estão percebendo que o Congresso não vai aprovar o voto impresso, então eles estão fazendo o possível, até blefando, tomara que seja blefe de fato, mas é uma coisa gravíssima. Veja só a situação. O general Braga Neto usa o interlocutor político para duro recado. Sem volta auditável, disposição das Forças Armadas é que preto não seja realizado. Então, desde o seguinte, a jornalista Andresa Mataz de Vera Rosa, no Estadão, no último dia 8, na quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022, veja só, se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o avesso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O presidente Bolsonaro repetiu publicamente a ameaça de Braga Neto no mesmo 8 de julho. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições, afirmou Bolsonaro aos apoiadores naquela data na entrada do Palácio da Alvorada. Quer dizer, a eleição só era limpa se ele ganhar, né? As portas fechadas, Lira disse, a um seleto grupo que via naquele momento com muita preocupação porque a situação era gravíssima. E diante da possibilidade de o Congresso rejeitar a proposta de emenda à Constituição que prevê o voto impresso, ainda hoje em tramitação numa comissão especial da Câmara, Bolsonaro subia cada vez mais o tom. Em transmissão ao vivo nas redes, no dia 8 de maio, o presidente já dizia, sem apresentar provas, que o atual sistema da urna eletrônica permite fraude. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Se não tiver voto impresso, sinal de que não vai ter a eleição. Acho que o recado está dado, afirmou Bolsonaro. O que não se sabia àquela altura é que o presidente contava com o apoio da cúpula militar para as suas investidas. Lira considerou o recado dado por Braga Neto como ameaça de golpe e procurou Bolsonaro e teve uma longa conversa com ele no Palácio da Alvorada. E, de acordo com relatos obtidos pelo Estadão, o presidente da Câmara disse ao chefe do Executivo que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional. Líder do Centrão, bloco que dá sustentação ao governo do Congresso. Líder assegurou que iria com Bolsonaro até o fim, com ou sem crise política, mesmo se fosse para perder a eleição, mas não admitiria golpe. Bolsonaro respondeu que nunca havia definido um golpe. Afirmou ainda que respeitava as quatro linhas da Constituição, como sempre costumo dizer em público. Líder rebateu, observou que o emissário havia sido muito claro ao dar o alerta e avisou o presidente de que a Câmara não embarcaria em nada que significasse rompimento com a democracia. Diante dessa situação, pessoal, o que vale refletir é o seguinte. Primeiramente, por que será que o Bolsonaro tem tanta confiança em dizer que, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição? Por que será que o general Braga Neto tem tanta confiança também ou ele está blefando? E aí vem outras perguntas que a gente pode fazer. Por exemplo, diante dessa situação de ameaça à Constituição, de ameaça à democracia brasileira, o que é que as instituições podem fazer? Claro, deve-se usar a Constituição e chamar, mas olha aqui, o que é que vocês querem fazer? Não vamos permitir. Então, o Congresso precisa fazer isso, o Judiciário precisa fazer isso, o Supremo Tribunal precisa fazer isso, todas as instituições democráticas precisam fazer isso, o povo precisa ir às ruas para dar um basta a essa história de vai ter golpe, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ora, como é que podemos chegar a uma situação dessa que um governante, com apoio das forças armadas, ameaça um golpe, claramente, se não tiver uma... se não tiver a eleição com o voto impresso, com o voto auditável, né? Esse voto auditável. Já faz mais de 20 anos que temos essa questão aí da urna eletrônica. Não se tem nenhuma prova, até o momento de que essas urnas podem ser fraudadas, não se tem nenhuma prova. Então, diante dessa situação, é preciso chamar as forças armadas, o presidente da república, principalmente as forças armadas, para dizer, olha, então vocês querem isso? Vocês são isso? Vocês querem isso? Então, é muito grave essa situação. Espero que... espera-se que a Constituição, de fato, seja respeitada, que as instituições funcionem e que o povo, de fato, acorde. Porque não é brincadeira esse tipo de coisa, né? Já se chegou longe demais e já se demonstrou que o Bolsonaro não está para brincadeira e que, a cada dia, ele tenta avançar mais contra a democracia e se as sociedades e as instituições ficarem caladas, com certeza teremos um grande prejuízo e teremos um golpe de fato, né? Teremos um golpe de fato, seja como for, mas é o que pode acontecer se as instituições não agirem neste momento agora. Pois bem, inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades, curta, compartilhe e divulgue os nossos vídeos.